Música Ah, esse nome nosso que eu conheço Misturar de menos desejo Colocando a sua coragem Eu cansei de soltar na iluminação Com a loucura da minha cabeça Mas quando ouvir sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só na praça E esse acontecer É que na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes O mundo serve com os bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que eu tô antes Tanto amor guardado Tanto amor guardado É o fim da dezena do povo Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só na hora que eu te beijei Só na praça E se eu soubesse o que eu te beijei Foi melhor do 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 que eu te beijei